Alô, senhor torcida corintiana, quem fala é o Casagrande, vamos de arma sem violência. Que São Jorge abençoe toda a nação corintiana. É esse, é esse, é esse, é esse, é esse, é marido pra levantar Mas não subindo, descendo, controlou, movimenta Acabou ficando na vez do gol, o gol não é bom É esse, é o Brasil Gol, 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 Timão Gol, 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 Timão Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos despotistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte tibetão Corintias grande Sempre altaneiro Ex, ex do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos desportistas do Brasil De galáxia Eu vou torcer pro Timão E não quero nem saber São Jorge no meu coração Poeta eu sou pra você Ei, bitch, família Brasil No futebol, quem não viu Doutor e casão Jogar Luizinho e Baltazar Quando o juiz apita E começa a partida Uma só voz ecoa Então vai Corinthians É o torcedor Fazendo seu papel Na que bancada eu sou Sou gaviota fiel Camisa do Timão Dórias e tradição No coração do povão Foi sempre campeão Quero gritar o gol Do time que eu amo Doutor eu não me engano Eu sou corintiana Bem-vindo pra mim Sou corintiana Salve o Corinthians Sou corintiana Tu és orgulho Sou corintiana Bem-vindo pra mim Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Que bom Figuras entre os primeiros Do nosso esporte bretão Corinthians, as grandes Sempre alta nele Ué, isso é o Brasil O clube mais brasileiro Sempre alta nele Sempre alta nele Sempre alta nele Sempre alta nele Mas tu o Brasil O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro Salve o Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Eu e os seus corações Salve Salve o Corinthians Jantes De tradições De tradições E glórias mil Tradições e glórias mil Pelo Brasil Tu és o orgulho Tu és o orgulho Raça de mal Dos bisportistas do Brasil As do Brasil O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro Aqui no estrangeiro Timbão Oi tudo nós Tamo junto Paula Lima Rapping Hood Negra Lee X Sobre a regência do maestro beat Salve Tudo nós Salve 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 Timbão Salve Timbão É nóis na FIFA Timbão Fauci Military Deste Seguros Bênis Uma Deste Deste Glen